Oi gente, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui no título, é tag meu celular, porque eu troquei de celular recentemente, então resolvi gravar essa tag que eu já tinha gravado uma vez com meu celular anterior e como eu troquei de celular, resolvi gravar de novo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês clicarem no botãozinho aqui embaixo, em gostei, me dá um joinha, que assim você me ajuda na divulgação do vídeo, tá bom? E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Angela Yerox, que seja bem-vindo ao meu canal e também aproveita e já se inscreve para você não perder mais nada, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com as perguntinhas. A primeira pergunta é, qual é o seu celular? Bom, o meu celular atual é um Samsung Galaxy S7 Edge, o meu anterior era um Galaxy S5, tá? E eu troquei faz, acho que faz um mês, nem isso, pelo Samsung Galaxy S7 e é o Edge, tá? Porque ele tem o normal e tem o Edge. Qual que é a diferença, gente? O normal ele tem a telinha plana, o Edge, ele tem essa telinha que é curvadinha, tá? Ela tem uma curvinha para o ladinho, assim. E ele é douradinho também, não sei se vocês conseguem ver aí, ó, ele é dourado, tá? Ele tá com a capinha, né? Mas ele é douradinho. Aqui atrás dá para ver também, ó, ele é dourado, tá bom? Próxima pergunta é, quantos aplicativos você tem? Olha, gente, eu contei meio por cima aqui, dos aplicativos que eu instalei, eu tenho por volta de uns 35, 36, fora os aplicativos que já vêm com o celular quando você compra, né? Mas é mais ou menos isso aí. Se for contar com os que já vêm no celular, eu acredito que deva ter aí uns 45, 50, talvez, não tenho certeza. Qual é o seu aplicativo favorito e qual você mais acessa? Eu acho que não é diferente da tag anterior que eu respondi do meu telefone, mas eu acredito que continua sendo o mesmo, que é o Instagram. Gente, eu sou apaixonada pelo Instagram e com certeza é o aplicativo que eu mais acesso. Qual app facilita a sua vida, que é super útil? Bom, eu vou deixar passando aqui do ladinho para vocês, tá? Para ir mostrando, mas eu gosto muito do aplicativo do Correio, que o meu é o rastreio Correio. Vou deixar passando aqui para vocês verem, porque vocês sabem que eu tenho sempre caixinha para receber e ele me facilita bastante, porque eu coloco lá o código de rastreio e ele me informa sempre que a caixinha está em andamento. Então, é um aplicativo que me ajuda bastante. Outro aplicativo que eu gosto muito também, que para mim é útil, é o Meu Calendário. Que nesse aplicativo eu tenho todo o controle da minha menstruação, quando que vai descer, quando que é o meu período fétil, enfim. É um aplicativo também que me facilita a vida, tá bom? Qual o seu app mais inútil que você tem pena de deletar? Atualmente, de todos os aplicativos que eu tenho, eu acho que eu não tenho nenhum que para mim é inútil ou que eu teria pena de deletar hoje, tá? Porque como o celular é novo, eu acho que eu tenho só os aplicativos que eu realmente uso. Então, eu acho que não tenho nenhum que seja inútil ou que eu tenha pena de deletar, tá bom? Qual o seu app favorito para fotos? Gente, eu tenho alguns apps que eu gosto muito para foto. Eu gosto muito do Photogrid, eu uso bastante o Photogrid para fazer montagens, principalmente de make do dia, que eu gosto de mostrar a maquiagem do rosto completa e dar ênfase também para mostrar a maquiagem do rosto e dos lábios. Então, eu uso bastante o Photogrid para fazer essas colagens. Gosto muito também do Snapseed, porque quando a foto sai muito amarelada ou quando eu tiro a foto com algum fundo branco e esse fundo sai muito amarelado, eu consigo branquear ele. Enfim, é muito bacana. E o Visco Can, né, gente? Que eu acho que é um aplicativo, assim, bem completo para foto. Eu acredito que é favorito de muitas pessoas o Visco Can. Porque nele você consegue mexer bastante na foto em si, na luz, na sombra, saturação, contraste, enfim. Dá para fazer vários ajustes nas fotos para a foto ficar bem bacana, tá? Então, acho que seriam esses os meus aplicativos de foto favorito. Você joga no celular? Qual é o seu jogo favorito? Gente, eu nunca fui de ter joguinhos no meu celular, confesso. Mas, ultimamente, o único jogo que eu tenho no meu celular e que eu realmente jogo e que eu gosto é o Pokémon GO. Ai, meu Deus. Pode me julgar, gente, mas eu gosto muito, 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 muito do Pokémon GO. Não sou uma expert no jogo. Eu uso o jogo mais para distração mesmo, para me divertir. Não tenho pretensão nenhuma com ele. Mas, é um joguinho que eu gosto bastante e estou sempre jogando, tá? Eu, Pokémon GO, não tem jeito. Ó. É a música Sou Atraído, do André Valadão. Essa foi a última música que eu escutei no meu celular. Mostre a última foto que você tirou com o seu celular. Vamos lá. Foi essa foto aqui, ó. Que eu tirei hoje, antes de sair de casa. Porque eu fui almoçar com o meu marido e com a minha filha no shopping. Então, eu bati uma selfiezinha básica, né, gente, antes de sair. Tá? Mudei a cor do batom agora, né? Eu tava com o batom mais claro, tá? Tava de casaco também, porque tá frio aqui em Curitiba, gente. Onde estava calor? Ontem era verão aqui em Curitiba. Hoje já é inverno, vai entender. Né? Curitiba é bipolar. Tá? Mas essa aqui foi a última foto que eu bati no meu celular. Próxima pergunta. App que todos deveriam ter? Bom, pra mim, gente, pra começar, um app que eu não fico sem de jeito nenhum no meu celular é um app com a Bíblia Sagrada, tá? Eu tenho duas, na verdade, aqui, ó. Aqui e aqui. A que eu tô mais gostando no momento é essa aqui. Que é a YouVersion. Tá? Vou deixar o link aqui do app pra vocês. Porque além de ter a Bíblia em si, aqui, ó. Eu tenho também a possibilidade de ter devocionais diárias, tá? Posso escolher pelo tema. Eu tenho o versículo do dia também, que ele me dá. Eu posso fazer... Posso fazer imagens, assim, ó. Tá vendo? Ele tem a opção de imagens pra você colocar o versículo. Se você quiser compartilhar, por exemplo, nas redes sociais. Enfim, no Facebook, no Instagram, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui na Bíblia, ó. Pegar aqui o versículo. Eu clico nele, ele... Destaca, né? Aí eu venho aqui, ó. Em imagem. E ele tem várias opções de imagem, ó. Tá vendo? Tá? Aí eu posso pegar uma aqui, ó. Se eu pegar aqui e aumentar aqui o... Ó. Seleciono. E, ó. Tá vendo? O versículo já sai aqui na foto. Depois eu ajeito. Eu posso mudar a fonte, a posição das letras, enfim. E compartilhar nas minhas redes sociais. Então, é um app assim que eu não fico sem, tá? Então, e esse aqui eu indico também, né? Se você é cristão como eu, é um app assim que não dá pra ficar sem. Tá? Outro aplicativo que eu não... Que eu acho que todo mundo deveria ter também, gente. Se você trabalha com vídeos como eu, por exemplo, é o Estúdio, tá? Que é este aplicativo aqui. O Estúdio, ele é um aplicativo do YouTube, pra quem faz vídeos mesmo. Porque aqui eu tenho todo o histórico. Ele me dá o analytics do YouTube. Tempo de visibilização, visualizações, escritos, enfim. Eu consigo editar o vídeo por aqui. Se eu quiser postar por aqui também, eu consigo exportar o vídeo e editar por aqui. E subir pro YouTube. Responder comentários. Então, é um aplicativo bem completinho também, pra quem trabalha nessa área, tá? Então, eu acho que seriam esses dois aplicativos que eu indicaria, assim. Mostre seu acessório favorito para celular. Capinha, fone e plug. Gente, isso aqui eu vou ficar devendo pra vocês. Por quê? O celular é super recente. E eu só tenho uma única capinha, que é esta daqui. Tá? É uma capinha simples. Ela é de acrílico aqui. Aqui do lado, ela é emborrachadinha. É uma capinha resistente. Porque, assim, a gente comprou o celular e foi colocar a película de vidro na tela. Tá? Isso eu tinha no meu outro celular e fui colocar nesse aqui também. Só que esse celular aqui, por ter essa telinha curvadinha aqui, a película de vidro, não é qualquer capinha que você consegue colocar nele. Porque, senão, ele solta a capinha. A gente fez o teste e realmente não dá certo. E daí, se eu quisesse ter a película de vidro no celular, eu teria que me limitar a uma capinha que ela é mais rebaixadinha, que ela é mais fininha. E, gente, eu não gostei da capinha. Eu gosto de ter liberdade pra tocar a capinha várias vezes, porque eu enjoo fácil. Eu já estou me coçando pra comprar outra já, porque eu gosto de ter variedade. Então, capinha é algo bem interessante que eu gosto bastante. Do meu antigo celular, eu já tinha várias. Inclusive, tinha comprado uma da GoCase, que eu usei pouquíssimo tempo, porque eu acabei trocando celular. Mas é uma loja de capinhas, que eu acho que tem capinhas bem legais e eu já estou namorando várias lá. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou ficar devendo. Não tenho muito acessório pra ele, não. A única coisa que eu tenho, no momento, é a capinha mesmo. Porque o fone dele é um fone normal, comum, e não tenho nada de diferente pra mostrar aqui. E a última pergunta é, indique quatro pessoas pra responder essa tag. Mas, gente, eu vou deixar aí aberto. Quem quiser responder, responde. Quem não quiser, não responde. Enfim, fiquem à vontade. Mas, o que eu quero afirmar, sim, pra vocês, é que eu troquei o celular. Estou muito, muito, muito satisfeita. A qualidade dele, realmente, é bem superior ao meu anterior. O meu anterior já estava com, acho que, dois anos pra três anos de uso. Então, ele já estava bem pesado, estava travando demais. Por causa do tempo de uso mesmo. Então, esse aqui, diferente do outro também, é que ele tem uma memória interna maior. Tem lugar também pra cartão de memória. Então, tem memória expansiva. A RAM dele é maior também. Então, estou, assim, super, super, super satisfeita mesmo. Porque é um celular que está rodando, que é uma beleza. Não está travando. Gente, eu consigo fazer Snapchat sem travar. Você sabe o que é isso? O que mais me irritava no outro celular é porque eu ia fazer Snapchat se eu fizesse muitos. Travava o negócio. Travava o negócio. Não ia ir de jeito nenhum. Então, eu estou muito, muito, muito satisfeita mesmo, tá? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você gostou, por favor, clique em gostei aqui embaixo pra mim. Me dá um joinha, que assim você me ajuda na divulgação do vídeo. E se inscreva no meu canal também, se você ainda não for inscrito, tá? Porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho